Eu acabei agora de terminar a palestra aqui no DNA do Gigante e foi sensacional. Eu acabei de falar sobre planejamento e persuasão, como você se tornar um vendedor competitivo no marketing digital. E o evento está maravilhoso, dois dias de dimensões que foram espetaculares para o DNA do Gigante. Falamos de vendas, falamos de marketing, falamos de espiritualidade, empreendedorismo e tipos de vendedores. Na próxima edição eu quero vocês aqui, valeu! Uma salva de palmas para o meu amigo Felipe! Eu sou um believer, believer! Dirt things dirt, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, 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 oh. Your spirit up above, oh, oh, oh. I was choking in the ground, building my brain up in the ground. All my ashes to the ground, hoping my penis never drowned. But they never did, never did, never did, never did. And they never did, never did, never did, never did, never did. And it broke up when it rained down, it rained down, it rained down, it rained. And it rained down, 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 Obrigado.